Muito bom dia, Miami. Tá perdendo o ranço da minha pessoa, é isso? Ainda tem um pouco de ressentimento, né? Mas talvez até o final do dia. Então. Muito bom dia, bom dia, amiguinha. A gente acordou o quê? Animadas, entendeu? Porque a gente vai bater perna. Então a gente acorda animada. Peraí que acho que tá meio surto essa lente. Pronto, agora limpei. Agora que eles vão reformar o bombeiro, vai ser tudo reformado. A Cláudia tá contando do prédio, que vai subir aqui um prédio da Mercedes-Benz. Que ela tava mostrando ontem, babadeira. O negócio, viu? Já tá, tipo, quase tudo vendido, não sei o quê. Vão comprar um lá, amiga? Bom, Cláudia tá utilizando um cafezinho da manhã ali. Pra depois a gente se arrumar, fazer as coisas. Ai, gente, olha essa amiga, entendeu? Frutinhas, pãozinho, toda chique. Aí a gente comprou um suquinho de lera. Que a Cláudia é do café, né? Ela é cafezeira, ela. E tcharam! A gente tá se arrumando pra poder sair, fazer as coisas, passear. Temos alguns planos pra hoje. A chuva deu uma paradinha de novo. Então oremos, que a gente vai sair de metrô e tal. E ontem a chuva deu uma atrapalhada na vida, viu? Então, pensamento positivo. Acabei de liberar. Na verdade, liberei pra membros o primeiro vídeo. Então, sempre que o vídeo subir, eu já vou deixar liberado pra membros. E aí, a partir das oito, libera pra todo mundo. Eu acho que era esse o recado. Esperar a Cláudia também. Pra gente bater nossa perninha. A Cláudia tá tentando... Não, cadê? Eu tô meio a etiquetar. Mas acho que não tá dando muito certo, né? Eu não sei qual que é a intenção. É assim, né? Cara, não posso esquecer de dar uma dica pra vocês que eu descobri hoje. Pra quem tem conta no Inter. Na conta global, dá pra comprar a gift card daqui com um cashback. Então, tipo, uma forma de você pegar a cashback nas compras aqui. Eu achei fantástico. Comprei um gift card da Target, que a gente vai lá hoje. E peguei 3% de cashback. Da Ulta tem 15%. Puta, não fez negócio da Ulta. Amanhã eu faço. E daí eu olhei que não tava achado. Meu Deus. Eu falei, ai, então eu tava esperando. Meu Deus. Olha isso. Ai, vamos ver pra quem vai fazer um xixinho. Ela arrumou o cabelo. Ela arrumou o cabelo. Vamos. E lá vamos nós. Passeio a três. Ah, que bonitinho. Não, gente. Eu vou comprar um carrinho desse qualquer hora pra Clói, pro Zeque. Ah, eu vou pro Pudim também. Mas o Pudim jamais caberia num carrinho desse, né? Primeiro que ele ia destroçar o carrinho. O que é esse bondinho aí? É o trolley. É um... Dá pra gente pegar pra implementar. Dá pra ir de graça, ó. Olha. Ali, ó. Tem dois aqui. Ok, ó. Então, teremos... Ih, esse ventinho. Esse ventinho. Esperar que o chão segue já é muito demais. Aqui, ó. Agora deu pra mostrar mais de pertinho. Trolley. Comprar o ticketzinho do metrô. O que é o ticket? Ah... Cadê? One Ryzen. É, ele não me... Ah, aqui, ó. Dois tickets. Pera aí. Update. A gente foi... Comprou o ticket, mas aí a Clói falou que dava pra pagar no Apple Pay. Aí eu fui testar e funciona. Só não vi ainda se foi no débito ou no crédito. Mas funcionou. Passou direto. Prático, prático. Dica, foi no... Passou direto no crédito. Achei prático. Ah, ah, a Catarenta. É alergia pra comprar um toalhinho. E partiu, gente. A gente tá indo pro Coconut Group. Já tá virando o local. Saúde. E aí, ó, duas estações, estamos chegando. E aí, ó, sai da estação já nas lojinhas. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Five Below. Ai, quer descer. Aí tem Mercado. E lá tem Target. Agora, a Fofa quer descer. Claro, é longe. Ela quer descer. Aqui, ela quer ver novidade. Ela é esperta. Essa cachorra de bomba lá no centro. Falou numa lojinha. Ela só vai. E chegamos no Target. Do ladinho, gente. Que delícia. Esse é o tipo do rolê que eu estava com saudade. Bota a perna no mercado. Vê as novidades. Vê os precinhos. Sentir cheiro das coisas que a gente só vê no TikTok. Sobre isso. E o melhor é que a Clau tá mais por dentro das tendências é tudo. Então, ela sabe tudo que é hypado aqui do Target. É mara. Gente, aqui é sobre isso. A gente sempre pega um carrinho porque você nunca sabe. Então, na dúvida, você sempre entra nas lojas com um carrinho. Pra facilitar a vida. É normal. Todo mundo faz isso. Mesmo que você não vá comprar nada. Ó, a Clau tava falando aqui a parte das coisinhas barateques. Até cinco dólares, miga? Olha as boias. E agora já começou as coisas de 4 de julho, ó. O ruim dessa época é isso. Que pra gente não faz tanto sentido, né? Ó, tem arminhas de coisa. Que isso? Ah, garfo e faca. Guardarapo. Ó, cinco dólares essas paninhas de prato. Que bonitinho, né? Que bonitinho o negacinho de ketchup e mostarda. Aí tem vários pratinhos. Amei! Que fofo! Espia. Que fofo! O de Pringles. Aí tem umas almofadinhas. Toalha de praia. Fofo! O que é isso aqui? Abidão de lata. Ah, porque é dia dos pais também, né? Ó, a parte de roupa até que é grandinha. Tudo aqui é o feminino, que é a parte do masculino. Tem bastante coisa de roupa. Ó, vamos dar uma bizonhada aqui no masculino. Meu Deus! Eu amei! On Wednesday, we wear pink. De meninas malvadas. Legal ter no masculino. Custa 14 dólares cada camiseta. Adorei isso aqui. E vamos ver se tem mais coisas legais. Hello Kitty. Da Barbie. Shrek. Que que é isso aqui? Não sei. Johnny Cash, não sei. Ah, eu amo. Ó, vários personagens da Disney. Mario. Ah, tem várias coisinhas fofinhas. Kors. Stitch. Que isso? Rolling Stones. Tem esse bicho aí. Ah, mas é grandinha esse Target. Babado. Dá pra se divertir. A gente vai ali. E agora tem outra dentro da Target, né? Que é maravilhoso. A gente vai caçar uns negócios de beleza. Só que é da parte de mercado mesmo. Não é da outra, não. Ó, e aqui na parte da outra. Clinique. Tarte. Que aqui tem o Shape Tape. Que não tem em qualquer lugar. Mac. Tula. Nunca ouviu falar. Ai, parte de minis. Isso a gente gosta. Gosta muito. Gente, eu sou apaixonada nessas coisinhas. O que é isso? Enxaguante bucal. Pastinhas de dente. Fio dental. Mini desodorante. Eu amo. Ah, o aquaflora é aqui? Não, né? Não, tem que ir em qualquer lugar. Porque eu quero comprar o bastãozinho. Ah, deve ter aqui, com certeza. Mini desodorantes. Eu tenho esse pequenininho. Eu amo isso aqui, gente. É maravilhoso. E tem um minizinho, mas aqui o mini tá grande. É sensacional isso. Inclusive, vou levar um pra dona Dani, que ela sempre fica usando o meu. Aí eu quero um gelzinho também. Porque eu não trouxe gel. Extra Hold. Eu vi você mostrando no seu vídeo. Tem cheiro do quê? Eu não sei. Mas eu não pagaria 10 dólares pra descobrir. Eu prefiro usar o da coisa. Eu gosto do Tassinho. Da Bath & Body Works. Tá. Porque, tipo, se eu passo na mão e vou comer alguma coisa, eu não gosto de, tipo, ter o cheiro. Aí tem protetor de sol. Ah, tem até o... Samban. Samban. Mas até aqui é carinha, né? O pequenininho. Ah, que legal esse pequenininho de spray. Assim pega a coisa do chão. Toalhinhas de antibactericida. Advil. Ó, o negocinho da lente. Eu sempre compro também. Esse Renuzinho aqui. 1,79. Ah, tá em promoção. Eu amo esse negócio. The Ordinary a gente gosta. Eu preciso recomprar o peelingzinho depois. It Cosmetics. Urban Decay, Estila. Too Faced. Tem bastante marca. Bom, peguei esses dois. Ó, os produtinhos da Pixi que o povo pira. Olha, eu acho um absurdo pagar 18 dólares num blush, mas... Você já usou? Não. Eu não entendo qual que é o hype desse negócio. Eu gosto muito desse tônicozinho aqui, ó. O que é? Que é um protetor solar. E isso aqui é um spray com glitter. Ah. Aí o povo já fica glitterinado e protegido. Que babado. Aham. Aí você vira o corredor e a gente vem pra parte dos baratinhos. Ó, Milani. Tem esse aqui, primer. Esse é o coisa que todo mundo fala, né? Aham. Que diz que é maravilhoso esse sprayzinho. O que mais da Milani? A base é bem boa, já usei. Ah, eu quero. Eu amo isso aqui. Você tem? Eu já tive. Nossa, eu amo esse negócio. Esse primer aqui é muito bom. O Power Grip. Eu gosto bastante. O povo fala que parece o da Milk, né? Parece uma cola, mas ele não fica assim. Tipo, as pessoas às vezes colocam, sabe? Ele no rosto. Aham. Aham. E colou. Não é assim. Mas ele fixa bem. Eu gosto bastante. Eu amo esse produto aqui, gente. Dá pra usar como base bem levinha. Dá pra usar como iluminador. Ou, tipo, misturar com a base pra deixar ela mais iluminada. Esse pincel de pó é o melhor pincel de pó que eu tenho. Deixa eu falar uma coisa. Aham. Eu não sei se no Brasil é assim, mas aqui a galera, tipo, assim, é alucinada com aquele Bronze Drops. Aham, da Drunk Elephant. É uma loucura. Daí a Elf lançou esse aqui, ó. Que é tipo um dupe. Gente, eu amo que a Elf tá copiando todo mundo. Peer Gold, Rose Gold, Copper Gold. E aqui está o protetor que eu quero. Acho desse legal, Invisible. Mas eu quero o Glow. Ah, tá. Acho que é esse, né? É, o mais claro. Não, o mais claro é muito claro. Não, é o sambinho do meio. É, eu ficava nesse aqui. Esse pode ser legal também, esse aqui é um spray. Eu tenho o da Super Gulp desse. E tem o da Samban também, que eu comprei da outra vez. Ah, da Samban eu gosto. Bom, vou levar esse protetor que eu tô doido pra testar. Ó, esse corretivo da Elf. Sete dolinhas. É muito bom. Adoro ele. Ó, tem novidade da Nyx aqui também. Que que é esse? Buttermelt Bronzer. Mas só tem uma cor escura. Deve estar bombando esse negócio também, né? Porque não tem nada aqui. E tem um Blur Sunscreen. R$13,99. Bom, vamos para cá. Vamos para cá. Pra gente ver outras cocitas. Tem que achar os negocinhos. Ali, ó. Tree Huts. Aê! Claudinha achou o negócio. Ah, essa marca também tá super bombada, né? Sim, agora é. É isso aqui? Eu acho que é isso aqui? Vamos ver. Vamos. Paulo Santos, deixa eu sentir o cheiro. Ó, estamos vendo aqui os produtinhos da Ashley Tisdale. Que é essa marca Fenty. São bem gostosos. O shower gel é uma delícia. E aí ela lançou o tal do Palo Santo. De lavando. É. O Kashmir é muito bom também. Mas tá esse aqui. Eu adoro. Eu acho ele bem gostoso. E esse solar flor... Qual que é o Palo Santo? É esse aqui. Ah. Só tem dois. Ah, e tem um sprayzinho também, ó. Que é pra cabelo, corpo e, tipo, roupa de cama e tal. Nossa, eu gostei bastante do cheiro disso aqui, viu? Tô quase levando um também. Nossa, mas é difícil, viu, de escolher. Porque são muitos cheiros. Não sei. Ó, temos aqui parte de protetor solar. Ó, buy one, get one. 25 off. Mas eu não sou muito... Eu gosto desse, ó. Adoro esse aqui. Tá 10,39. Da Neutrodina. Mas eu trouxe um, né? Caso faça só, depois a gente compra. Porque senão eu vou comprar protetor à toa. Gente, esses bastõezinhos da Aquafor estão bombando num grau no TikTok, nas redes sociais. Aí tem o pequenininho. Pode usar, tipo, nos lábios. E o povo usa no olho também, né? Ah, é? É. Tipo, na parte de olheira e tal. E aí eu não sei qual que eu quero. Qual que é a diferença desse pra esse? Esse aqui é a pomada... Ah, tá. Tipo, bisnaguinha. Esse aqui é, tipo, específico pros lábios. E esse aqui tem protetor solar, ó. Tá vendo? Ah, vou levar. E tem desse aqui da Vaseline também, ó. 7,49. Ó, e esse pote desse tamanho aqui? 4,79. Vou até trocar esse outro aqui, que tá 3 e pouco. Vou levar o potasso. Pouquinha quantidade de coisa de depilação, entendeu? Tem esses coisinhos da IOS que o povo ama. Gelite Vênus tem quase nada de opção. Ó, o povo fala muito desse produto aqui. Não gostei muito do cheiro, não. Não me ganhou. E veio aí. Gostoso, bem masculino. É? É, tô na área masculina também. Aí tem o grandaço. Dá pra sentir, mas é a mesma fragrância, né? É. Quero sentir. Vamos ver. Claudinha tá atrás do antialérgico. Bom, aqui é a parte de vitamina, mas essas coisas... Eu só peguei umas besteirinhas pra já, tipo, garantir que tô comprando, sabe? E aí vamos passear mais. O que que é aqui? Xarope. Não tamo precisando. É, parte de remedinhos. Tilenol. Quantas caras? 200 tabletes. 22 dólares. Ah, a saída de verão. A saída de verão, a gente tá uma maior. Mas tem que ter mais caro. Ah, verdade. É muito fofo. É feito. Os cachorros se olhando. Aí tem um monte de cacareco de verão, ó. Coisa de piscina, boia. Cooler, ó. Um cooler desse... Ah, tá. Achei que era 10 dólares. Eu ia falar, mano... É, mas 59. Barato, mesmo assim. Tem um monte de cacareco, ó. Vamos dar uma fuçada aqui na parte de mercado, que a gente gosta de ver um... Essa cerveja modelo é boa? Nunca provei. Vamos ver. Aqui temos brinhozinhos. Gente, mas eles inventam coisa, né? Quanto a gente só tem Smirnoff, ah, esse... Não, mentira. Agora até tem bastante coisa. Blue Moon tá na promoção. Compre uma ou outra 25 off. Aí tem vários drinkzinhos, ó. O Mike's tem lá também. E tudo gelata. Nossa, não peguei stroberita. Aqui a galera toma muito essa selfie. Ah, então eu tomei no navio, mas achei, tipo... Sem graça. É, essa raiva aqui... Essa daqui não tem até. Essa daqui até é ok. Vem quantos? Oito. Custa 17 dólares. Tem uma da pessoa que eu gosto, que vende na licor do lado de casa. Ah, eu preciso ir lá fuçar, né? Lá é da hora. Se você quiser entrar nesse site, você faz uma coisa aqui de lá, vai ser a beira. Ah, mas aqui é queijo fatiado, não tem muita iogurte, não tem muita coisa diferente, não. Ah lá, o pãozinho que a gente pegou pra fazer. Só que eu peguei o de... Nem tem aqui. Manteiga com mel. Vamos ver se é bom, né? Aí aqui tem massa de cookie. Área de café. Tem os coisinhas pra colocar no café. Caldinhas de sorvete. Aqui do nada já virou coisa de molho. Olha isso. Nutella. De... Nem sei quanto tem aqui. Qual o peso disso, gente? Aqui. 750 gramas. 7,99. Igualzinho, né? A partir de casa. Olha, de rabaneiro. Ah, esse tem lá. É bem bonzinho. Esse aqui eu achei babado. Esse molho é muito bom. Adoro isso aqui. Quanto tá? 5,59. Nut de tudo quanto é jeito. Olha isso. Aí tem umas frutinhas secas também. Pipoca. Salgadinho, né? Que não pode faltar. Ó, tem uns snackzinhos. Cheese eat que agora tem aí. Ah, docinhos. A gente gosta dos docinhos. Olha lá a minha perdiçãozinha. Chamada Mayers. Eu amo. Ó, os scent soaps. Essa é a fragrância aqui, ó. Prova só que é roxinha. Essa? Essa? Ela é muito boa. Essa eu não conheço. Compassion Flower. E aí, ó. É... 4,99 esse. E 8,59 é o grande. Aí você põe no seu potinho, né? Aí tem os detergentes também que eu adoro. Swiffer. Eu ainda tenho bastante. Mas... Tá quanto o kit com... 18. 16,29. Aí depois o refil tem de 3 dólares. 6,39. Tem de... Quanto é preço? Levar um saquinho de lixo? Eu levava. Cara, esses Ziploc grandões são muito bons. Ó, 4,29. Pra viajar, pra botar as coisas pra não vazar. Sempre bom. Vou dar uma fuçada na parte de casa. Ó, meu bote de casa. Olha que fofo isso aqui. Gente, imagina. Amiga. Nossa, eu acho muito bonito. 10 dólares. Não, isso daí não tá 10. 10 dólares. Ah! Ah! Tá bem baixo o preço. Ah! Nossa, e é pesado para um katsu. Maravilhoso isso aqui. 25, tá vendo? Ó, vendo o preço errado. Aí tem os coasterzinhos. Eu sou péssimo. Eu achei que ela vai ficar no susto. É, esse negócio aqui deve ser a forminha de gelo, ó. Aí tem vários coasters. Olha as tábuas que fofinhas. Nossa senhora, pensar que a gente não chegou nem perto das lojas Ross. Vou largar esse carrinho. Vou largar esse carrinho. Vou largar esse carrinho. Bom, aí aqui tem panelas. Bonito esses copos também. Gente, 50 centavos. É de plástico. Tá. Tem de tudo aqui pra botar na área externa. É legal. Toalha de mesa. Ó, 5 paninhos de cozinha por 13 doletas. Bem legal. Olha, peneira. Isso é uma peneira boa, entendeu? 15 doletas. É, até peneira a pessoa está... É, exatamente. Ai, olha isso aqui que legal pra fazer molho. Ah, esse é pra guacamole? Ah, que legal. Carinho, mas também... Quer dizer, depois que você compra, você pode fazer com você. É, é. O negócio é seu. Aí você usa e abusa do como quiser. Mas ó, dica. Sempre que você precisar de alguma coisa dessas, vai primeiro no TJ Maxx, no Home Goods e tal. Aí sim, em último caso, se você não achar o que você quer, você compra nas lojas mais caras. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Esse Lemon Zest, tipo, pra você fazer raspas, dessa marca específica, é maravilhoso. Eu tenho um da Amazon que eu comprei aqui, acho que quando eu vim pra sua casa. Que é muito bom também. Sempre arranca um pedaço do dedo. Essa marca é muito boa. Olha lá, as maquininhas de waffle que todo mundo compra quando vem pra cá. Ela é muito boa, tem lá em casa. R$ 9,99. Aí tem, tipo, várias coisinhas diferentes. Ah, ó, de embalar o vácuo. Ah, isso eu acho muito legal. R$ 89,99. Não, tá na promoção. R$ 90, 10 dólares de desconto. Veja bem, veja bem. Agora sim. Oportunidade. Quando você vai encontrar esse desconto? Essa é a sua, né? É, essa é a marca, né? A minha outra modelo. A sua, é. O negócio de fazer agora com gás é R$ 69 dólares. Ó, tem umas velhinhas aqui. Tem umas velhinhas. Young Candle. Boa? Vamos ver. Vamos subir esse diário. E agora, qual que eu quero? Acho que vou pegar o maior. Poxa. Poxa. A chuva, gente. Socorro. Todo mundo papou. Tomando cafezinho. Tomei energético. E agora, qual a próxima parada? Podemos ir? Dar uma fuçada. Vai que... Pegar o carrinho pra não perder o custo. Caraca, mas precisava desse pau gigante aqui? Enfim. Entramos a Five Below e é bem pequenininha. Bem de boa. Vamos fuçar. Olha essas coisinhas de piscina. Um joguinho. Tem várias coisas de caveira. E tá R$ 5,55. Ah, eles enchem pra você se eu quiser. Gente, eu achei isso muito vibes. Boliche inflável. Negocinho de basquete. Várias coisinhas legais de piscina. Espia a parte de cachorro. Eu comprei uma vez pra Chloe também. Ela odizou. É, tu pôs. 3 dólares o oclinho. Gente, tem até almofado inflável. Socorro. O que seria isso? Tipo, aquele negócio desse cachai tem, sabe? De botar na praia. Ah, tipo, pra fazer piquenique? Uhum. Que legal. Esse que eu gostei. É um piquenique, né? Esse é um piquenique. 5 dólares. Olha que bonitinha essa serving tray. Gente, falou em coisas de verão e piscina com a Claudinha. Isso aqui é boa. Até pra, tipo, sei lá, vamos no parque. Sim. E olha que fofinho que vira. Cheio de bites. Gosto. 5 boletas. E aí dá pra armar com os pezinhos. Ah, match. Isso aqui. A lareirinha de mesa. Que fofo. Que isso aqui pra fazer bolha, gente. Espia o ursinho. 5 dólares também. Olha o corguizinho. Não aguento. Mas olha, é cacarecada. Giz gigante. Que isso aqui? Não faço ideia. Que que é isso? Isso daí é... Sabe, giz? Ah, só que líquido. Aham. Entendi. Aí tem uns copinhos meus estão. E da vida. Por enquanto eu tô... Aham. Olha a quantidade de copo. O Daniel aqui ia morrer. Adorei. Club members only. Parte de papelaria. Meu Deus, é muito cacareco. Bichinhos de pelúcia. É, tô de boa. O que temos aqui? Jogos. Também passaremos. Ó, tá vendendo até funko aqui agora. Olha, hoje você deu sorte. Porque no dia que eu vim aqui, tava uma música altíssima. Quase no dia. Eu pedi pra desligar, boba. Muito sorte. Ah. Ó, espia. Ah, meu Deus. Que fofinha. Não. Ela não quer um bichinho. Ela adora isso. Não é no meu quarto, depois da quantidade de bichinho de pelúcia que ela tem. Ela tem tipo aquilo ali, ó. Ela ama isso. Pipa, você acha que tem sentido isso? Qual você quer, mamãezinha? Mamãe com. Mimada, não. Imagina. Mamãe com o cartão do papai. Imagina. Escolhe um. Mamãe paga com o cartão do papai. É isso. E assim, longe de mim fazer fofoca. Mas rola uma influenciada. É esse que você quer. Como é o nome disso? Sei lá. Você gostou desse daí? Gente, tem um mundo de bicho. Tudo que vocês possam imaginar de bicho tem. Aqui não precisa de maquininha, entendeu? Você vem aqui e compra o que você quer pelo que você gastaria na maquininha. Ou uma avó. Não, uma tartaruga. Sei lá. Henry. Olha a quantidade de luminoso. Harry Potter. Chapéu de cowboy. Chapéu de cowboy. Que bonitinho. Aqui a parte de pet. Meu Deus do céu. Espelho. Que isso? Mini table. Vamos levar uma mini table, a louca. Gente, mas é coisa. Cacareco não falta. Meu Deus do céu. O que tal? Uma cadeira inflável. Ah, eu vi o que você falou. Era uma pedra essa bolsa. Mas ela não é muito prática, sabe? Vem lá. O que que é isso? Ah, uma vela. Nossa, uma piscininha de... Ai, meu Deus. Olha só. Eu não aguento. Olha esse copão aqui. É legal, hein? 10 litros de água. 10 litros de tanta água. Então. 1,900. Olha a mala. 25 dólares. Mala de cabine. É, agora tem essa coisa. Essa parte que é enorme. Eles abriram, depois cortei. É, aqui... O Five Below ficou pra história, né? Porque aqui é tipo... Below, below. Feel good. Olha esse negócio de banheira. Que legal. Nossa, tem muita coisa nada. Essa loja é muito grande. Que da hora esses Funkos. A Ursula no trono. Olha ali, ó. Harry Potter. Ali acho que tem um speaker. Que fofo. Caramba. O povo não perde tempo, não. Luzinhas. Cara, mas aí como você carrega o celular? Aí tem parte de cabo. Coisinhas, acessórios de telefone. Meu Deus. Ó, shower speaker. Que tal? Um carregador do Harry Potter. É, capinha tem de... Tem, muita capinha. Um monte. Capinha pra Air... Airpod. Socorro. Nossa, achei esse chinelinho bem susto, assim. Tranquilo. Cinco dólares. Imagina no meu número. Quarenta e quatro. É uma arma. Ó, aqui tem coisinhas de beleza. Pincel. Chapéu de praia. Toca de frio. É um mix, entendeu? E é boa? Ah, eu tinha visto alguém falar disso aqui, ó. O padzinho de limpar pincel. Gente, Real Techniques? Aham. Por cinco dólares? Eu, hein. O que aconteceu, gente? Olha que bonitinho. Meio as manicure sets. Eu amo as turdas de chai com unha. Já tá feita por um bom tempo. Espelho. Aí tem umas marquinhas de... Ah, tem Covergirl. Black and Wild. É, a gente pagou um e pouco lá, né? Tem várias miniaturinhas aqui também, ó. Sambam. É, a gente pagou um e pouco e ainda pegou a promoção. Compre três e... Como é que é? Um sai free. O que é isso? Ah, pra botar coisinha de viagem? Por que é que eu queria ver isso aqui mesmo? Eu amo. A gente sempre caça alguma coisa pra comprar. Amiga, leva uma boob mask, ó. Eu tô precisando. Achei vibes. O que seria isso aqui? It's Britney. Forever Queen. Ah, cinquenta questions porque ela é a nossa Britney. Eu amei. Ela continuou criando músicas que mudaram o mundo. Amei. E olha lá. A gente caiu onde? Na parte de limpeza. Tem ósse aqui, ó. Nossa, super. Imagina. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Nossa, é que bom. Não, amiga. Imagina o armário da dispensa. Ia ser só produto voando. Eu amo essas esponjinhas. Ai, ai. E entramos na parte dos doces. Haribo. Gustavo tinha que estar aqui porque aí ele ia te dar as maiores dicas. Então, Gustavo é o senhor doce. Ele provou provavelmente isso aqui não. Gente do céu. Ó, só repete. Três cinquenta. Meu Deus. Ó, aqui tem doces que a gente comprou lá na loja da Nintendo. Em Nova York, ó. Isso aqui. Eu comprei na loja da Nintendo. Que fofo. Três dólares. É meio que mesmo preço. Que fofinho. Tem uns negó... Precisa montar o lanchinho de doce, ó. Kinder. Lá vai ela no bicinho. Ah, não, gente. É o tatá? É o tatá, amiga. Não. Chama Gus. Mas não parece o da Cinderela? Ah, vaquinho. Que tal um javali? É isso, a compra inteligente do dia, entendeu? Um guarda-chuva. E uma água. Agora você vai na loja de bebidinhas. Comprar umas cachaça. Comprar mentira também. Vamos fuçar, né? O óculos tá marcando no nariz? Não sei. Mano, mas não é que tá uma chuvinha. Voltou. Meu Deus, que elevador imenso. Vamos ver cachaça. Vamos ver cachaça. Meu Deus, olha o tamanho disso. Uhul. Nossa, o friozinho aqui. Senhor, nada é isso. Aí tem as vinhazinhas. 13 dólares. Espumante. Nossa senhora. Amite. 30 dólares. 30 dólares. Pronto, agora vamos eu e Pipa comprar drinks. Enquanto a mamãe foi no banheiro. Né, Pipinha? 10 dólares. 10 doletas. Gente, é uma grande confusão de preços, entendeu? Olha a quantidade de berengodengo pra colocar na bebida. Tipo xarope. Meu Deus do céu. Azeitona pra colocar no martini. Meu Deus, tem muita cereja. Vamos entrar aqui nos whiskies. Gente, tem muito berengodengo. Ah, o limão espremido. Amo. Não, é bem legal. Gente do céu. Tá bem legal. Eu encaixei o guarda-chubá aí no carrinho. Arrasou. Ah, arrasou. Quantos vêm? Tem um desse pequenininho lá em casa, se você quiser tomar. Eu amo isso aqui. Eu. Olha isso. Com 15, 12 dólares. Aqui a gente tem umas bebidinhas bem baratinhas, ó. Um conhaque de 4 mil dólares. Que tal uma dosezinha? Eu amo o Blood Mary. Olha que vibes. Caraca, isso aqui é tudo mix de Blood Mary? Aham. Senhor. Olha isso. Gente, tem até... Olha aqui, ó. Micelada de tomate. Eu adoro micelada. Ó, bud de micelada também. Cadê os shotszinhos? É, tem... A gente comprava uns shots, tipo... Uns jellyzinhos, assim. Muito bom. Aqui tem vários acessórios, ó. Taça. Negócio de manter a garrafa gelada. É sorberta? Eu amo. Ó, Red Bull. 23, a caixona. Olha isso. Sabe, né, que aquela que você comprou com o Marcelinho ficou lá em casa, ó, mofando... E ninguém tomou. É isso aqui? Mas é menorzinho. Aqui, ó. Isso é muito... Nossa, mas que caro que tá. Isso é muito gostoso. 7,99, 24. Mas não lembro da gente pagar caro assim, não. E vai achando que não tem. Pituzinha. 51. É um... Veja só. Olha o Ginho, Cacau. Achou? Parece uma lata de tina. Olha esse rosa! Também é a garrafa. A louca... Às vezes é a garrafa, mas não, ó. A louca da coisa colorida. Não. Isso é super legal. Eu não compraria pela cor. 36 dólares. Isso aqui, 32. A embalagem é mara, mas... Acho que é meio caro, né? Ó, o Bombay aqui, 30 dólares. Bifita é 30. O grandão, né? De quanto... Deve ter um litro? 1,75. 1,750. Olha essa, que linda. As mini garrafinhas. Tipo, licorzinho. Baileys pequenininho. Que fofo! Cadê? Fireball. Eu gosto de Fireball. Meu Deus, olha isso. Olha essa de caveira, que fofo. Aí tem umas absoluções. Uou. Achei, ó. Fireball. 99 centavos. A gente, em Las Vegas, pagava uma fortuna nisso aqui. 99 cada garrafinha. Ah, e você entra no corredorzinho de tequila. Só tequila. Bem de boa, assim, pra escolher. Olha essa que da hora. Que demais. Ó, gente. Chegou uma conclusão. Que a mágica é você comprar o guarda-chuva. Que aí a chuva para. Se você não tiver o guarda-chuva, vai chover. Com guarda-chuva não tem chuva. Então é melhor comprar o guarda-chuva. E aí agora a gente tá paizinho de vaso. Ah, a gente tá vendo o que tem de brinde na Ulta. Bom, e a gente deixou a pipa. O Gu. Seguimos com os nossos guarda-chuvas pra bater mais perna. Onde que é agora? Riverland. Metrozão de novo. Gosto a vocês. Gosto assim, quando a gente já chega com o Chick-fil-A aí de cara. Melhor batata do mundo. E é bom que é baratinho. Vamos atravessar. Ah. Vai ter um pouco do respeito, né? Ah, mas vai respeitar. Tem que tomar cuidado. Que rápido, né, menina? Me senti pressionado com esse negócio. Vai. É. Ah, amiga, mas acho que é mais a confusão ali. Não tá tanta, gente, não. Yey. Esse momento eu também tô feliz. Cara, sério, eu amo demais essa batata. Aí, eu pedi um lanchinho. Ó, tem que sempre tomar cuidado pra não pedir o frango grilled. Tem que ser fried. Tem que pedir o grelhado. Olha que delícia. Eu amo esse lance. Uhum. Aí vem os rodinhos. Turó. Tem uma amiga que esfrega na sua cara que ela é o quê? Fitness. Não, não sou fitness, mas é um equilíbrio. Entendeu? Mas eu tinha que comer o lanchinho. O que é isso? O que é isso? Oportunidades. Então, bora bater loja. Que é pra isso que a gente vem pra cá. Não, mas ó, se o tempo ajudar, a gente tem vários lugares que a gente pode ir. Só precisa do quê? Não precisa nem tá sol. É, só não chover. Só não chover tá ótimo. Ó, o tamanho disso aqui. O tamanho. Socorro. É disso que a gente gosta, ó. TJ Maxx, do lado da Burlington, embaixo da Ross. Pode me largar aqui os oito dias que eu fico bem. Ó, é sobre isso. Vamos começar pela TJ Maxx. Amo. Vamos mostrar as bolsinhas que eu sei que vocês gostam. Ó, Michael Kors, 90 dólares. Tem bastante Michael Kors, ó. Quanto? 150. Tá muito barato, não. 49,99. Essa é grande. 150. Eu amei a mala de vaca. Achei sensacional. Já perdi, Claudinha. Cadê? Nossa, tem pouca bolsinha. Ó, Calvin Klein, 56. Michael Kors, 99. Bonita essa. Uma vibe meio fendi. Não sei nem que marca é. E nem sei o preço também, porque eu não achei. Aqui. 49,99. É ali as bolsinhas de praia. Ó, 24 dólares. Ó, essa daqui já vem com chapéu. Já vem o chapéu junto. Achei essa bolsa bem discreta. 129 dólares. Pesada que só ela. Ó, tem até acessório Gucci. Pulseira, né? A gente só não enxerga o preço, pra falar. Tá pulseira? A pulseira é 500. Que nem como MC. Do outro lado é o preço. Ó, 9,99. Os brinquedos, 14. Que coisa da Disney, ó. Brinco do Mickey, 9,99. Ah, bonitinha essa da Minnie. 9,99 também. A gente já veio o quê? Make-up. Preparada. Ela veio preparada. Ah, tem um Mac aqui perdido. Você tem aqui sem gastar um tempo e... Ah, essa base é bem legal, da Catrice. É? True Skin. Mas claro, aqui só, né? É, você vai ter gastado um tempo. Morphe. Eu tenho uma preguiça. Eu tenho uma preguiça. Principalmente se as pessoas são muito acumuladas. Aham. Mas já comprei máscara da Too Faced, daqui, da MAC. Tem bastante coisa. Covergirl. Elf. É meio zoneadinho. Ah, tem uns perfumes. Versace 39. Eu tô comprando aqui uma versão dele que chama... Viva La Juice. Versace tá 60 dólares, ó. Ó, e tem umas marcas melhores, tá vendo? Shisei, DistriVectin, Murad. Lot of Mercy. Satin Spray. O meu preço. 12,99. Tem várias marcas. Ó, Origins é muito bom. Mas é isso, né? Tem que caçar aquela marca coreana. Não sei quanto tá aqui. 14,99. Tem várias coisas. Pacífico é uma marca legal também, ó. Super Peptidum Cream. 6,99. Legal o preço. Parte de cabelo aqui também é sempre. Incredible. Ó, as máscaras da Joico. 12,99. Tem muita opção. E tem os de litrão. 19,99. XI também. Eu tinha esse aqui. É muito bom. Olha isso aqui. É clearance. É tipo a parte do desconto, dou desconto. Ó, copo tipo Stanley. Mas sem tampa. 6,50. Aí tem tipo o universo de coisas. Que bonitinho. O pandinha. Mas eu acho que esse vermelho aí é muito diferente, né? Essa marca também teve uma ápica que bombava. Nossa, mas tá... Um dólar também não tem produto dentro? Tá vazio? Tá vazio? Próximo estágio. Antes deles botarem no... Eu tava falando. É... Isso aqui é um body polish. Mas pelo visto tá até seco, né? Porque ó, tava meio aberto. Nossa. Você já botou a mão? Aí vai o quê? Tudo pro dumpster depois. O duro é isso. Só tem que caçar tudo aqui. E sim. Olha! Já foi no botão. Estou chegando na parte mais legal, que é a parte de casa. Gente, que tal essa vela com ovo? Sim, agora tá na moda aqui. Gente, ramen candle. A gente tem muita opção de vela. Se são boas, não sabemos. Vamos testar algumas. É um alho. Não é um alho? Isso daí é um dumpster. Ah! É... Tipo... Eu sei de aquele pastelzinho. Eu olhei e achei que era um alho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos testar algumas. Vanilla bean. Vibes. Cowboy Carter. Sand Fog. Não, muito ruim. Stress Relief. Cheio de sauna. Gostei, não. Vanilla C-Salt. Super levinha. Gostosa, mas é bem... Tipo, não vai cheirar nada. Life is good. Não, também. E outra, elas são muito grandes. Vamos ver essa aqui, ó. Natural Home. Essa é boa. Essa é bem gostosa. R$8,99. Gostei, gostei. Se cheira, se é boa, não sabemos. Mas gostei dela. Vamos ver. Pionni Apples. Gostei. Gostei. Enfim, tem um universo. Ai, meu Deus. Uma caneca do Snorlax. Coisa mais fofa. E tem das superpoderosas. Várias canecas diferentes O que tal um pote de biscoito da Hello Kitty? Canecas da Hello Kitty O mundo da Hello Kitty está aqui, entendeu? Saleiro Olha que bonitos É muito fofo, eu tinha visto aqui também De unicórnio Olha isso Adoro um pano de prato, gente Olha, de abelhinha, que bonitinho Qual o valor? R$6,99 Vai ter essas da Cusina Art Que são ótimas, eu tenho delas R$9,99 R$9,99 R$7,99 Tem tudo quanto é tipo, olha essa que bonita Esse aqui R$7,99 Tem de melancia Ah, olha O negocinho que eu uso para secar louça Aqui embaixo tem vários Aqui Tem vários de limãozinho Tem umas tábuas, uns negócios bonitos Vamos ver o preço R$7,99 O duro é o peso, né? Mas é bem legal Olha isso aqui da KitchenAid, vamos ver R$7,99 Vem dois Tem tudo quanto é marca Que bonitinho O negocinho de pormel R$4,99 Que fofo Aqui, olha O que eu falei para vocês Quando você não acha em outra loja Aliás, se você não acha aqui Você compra em outra loja Mas, por exemplo Abridor de lata da KitchenAid R$9,99 Eu tenho dele, eu amo Como chama? Mandolinho, ó Pequenininho Quanto é? R$2,99, gente Olha esse R$2,99 Olha o negócio de espremer limão Vamos ver R$4,99 Essas pincinhas também eu sempre compro Quanto tá? R$3,99 Canudo, negócio de alho R$4,49 Eu gosto da KitchenAid Mas acho que não tem aqui não Esse aqui eu tenho É muito bom R$3,00, ó É bem grandão Esse aqui é legal Porque você põe na geladeira Pra colocar nas comidas Vou levar R$2,99 Bom, aqui tem roupa de cama Aqui não é muito foco, né? Aí tem umas coisinhas de limpeza aqui também Gente, doguinhas E tem a parte de comida aqui Não sei, acho que ficou pra trás, talvez Mas ó, aqui tem várias coisinhas de limpeza Pra limpar couro, ó R$3,99 Ah, isso aqui a Claudinha tava falando ontem Pra limpar coisa R$5,99 Tem várias coisinhas de limpeza Ó, o negocinho de botar esponja também Compra aqui às vezes Tão de um tudo Esponjinhas Balde Eita, que eu vim parar no corredor de criança Um espia da Under Armour Quero ir lá no masculino Dar uma olhada Dar uma fuçada As coisas de casa não Bom, também não tô na vibe Eu lá na Claudinha Caçando coisa Dar uma olhada aqui no masculino Quer dizer Cadê o masculino? Eu olhei pra cá achando que era aqui Vestido do Neida Aqui, ó, camisetas Vamos dar uma bisoiada Eu tenho preguicinha? Eu tenho preguicinha, mas Chega eu não tinha essa daqui do cogumelo Só sendo influenciado Porque tá cogumelo em todo canto Mas, ex, velho E a camisetinha da noiva do Chuck É a cara da Daniela isso aqui Tá aí uma coisa que eu preciso comprar Meia branca Aqui minhas meias estão Freud Ó, R$9,99 Seis pares Mas a curta eu queria sem nada escrito Vou dar uma caçada aqui Eu amo comprar meia Nesses lugares, gente Tão baratinho Ó, esse daqui é legal R$7,99 Seis pares Eu precisava de cano alto também branco Que minhas meias brancas estão muito ruim Mas aqui não tá com tanta opção, não Aí tem camisetinha, ó Básica Vou dar uma bizoiada aqui nas coisas Ó, cueca Calvin Klein R$5,99 R$29,99 Das boxers Aí tem dessa daqui, ó De microfibra R$3,99 R$19,99 Camisetinhas basics É, meio eu não achei aqui não Vou ver na Bornington depois Vamos ver pra cá Temos cuequinhas Tommy Camisetinha da Gap Aqui, ó Paraíso das cuecas Eu amo Só que é muito Muita coisa Eu queria aquele kitzinho menor Olha, gostei dessa verde, hein M Gostei dessas cores Vamos ver os perfumes masculinos aqui Ah, eu amo Light Blue da Duc 50 dólares Preciso de um perfume da Zara Versace Colt Tem bastante do Dolce Burberry O que mais? É Mais do Dolce mesmo Esse Hugo Versace Se tivesse o Eros Ah, tem o Eros Só que eu não sei o preço Tô sem preço Eu amo Agora vamos de Burlington Uhul Nossa Que organização Não tem carrinho aqui, não? Ah, então Cheirosa Cheirosa Gente, essa loja tá muito organizada e cheirosa Chocado Olha Gente, quem compra um quadro desse? Esse aqui, ó Do Jordan Não? Tô de boa, amiga Quer uma plantinha? Pior que a gente tá querendo uma dessas aqui lá pra casa Isso aqui tá até que ok 40 dólares A gente vai ter que me levar hoje Amiga, a gente taca aqui embaixo do braço e vai Perrengue Pode comprar agora Tem as plantinhas Ele é assim, entendeu? Tô chocado com essa organização Dá gosto de ver Ó, a Clauque me ensinou isso Sempre olha a parte de comida Que tem umas coisinhas legais Aliás, que a gente podia fazer aquele negócio de alcachofra Olha que bonita essa Peneira preta Zero valor 6,99 Se beba, ele tinha Ó, o negócio de talher Bem fofo, legal Até pra botar pincel, né? Ó, paninhos de preto É, talvez essa parte aqui não esteja tão organizada Que nem estava lá Mas ainda assim tá bacaninha Ah, mas tá ok, vai Tá Tá ok A única coisa, gente, que não dá Nossa senhora, minha base saiu tudo do nariz Socorro Que não dá não é pra ficar vendo a parte do feminino Porque é muita coisa pra fuçar, entendeu? Aí dá meio preguicinha Eu vou dar uma olhada aqui no masculino Que ainda assim, ó Dá preguiça Porque é muita coisa Ó, tem jeans da Leves Por 19,99 Socorro Mas é 39 Vamos ver 32 Acho que é do outro lado Aqui, ó 32 tem Essa parte toda Vamos fuçar, né? É, confesso que a parte de roupa aqui Da Burlington Me deu preguicinha, assim Não li Nada Uou Mas vamos ver A partir de cueca e meia Quero ver se eu achou a minha branca Agora vamos na Ross Vou seguir a Claudinha agora Pra ela mostrar alguma coisa do feminino Porque senão eu não mostro nada do feminino Vamos seguir a Clau Porque ela vai ver as coisinhas do feminino Olha, uma tamanca Aqui tem tamanca até do meu tamanho, gente Não é meme, tá? Olha lá, 11 Muito Não é pouco, não É, não é assim Uma coisa que você acha Tipo, nossa Pulou em você Olha que achado Não, aqui, ó Por exemplo Tem Stuart Whitman Por 40 dólares Nessa marca Que é bem cara Mas não é Uma coisa bonita Eita Vai me gritar Eu grito com você também Eu, hein Ó, tem saltinho Calvin Klein Por 32 dólares Aí a gente caiu onde? Na parte de... Ô, miga Ah, é Shave Cream Da Creamon Ó, agora estamos na parte das makes Só de olhar Me dá uma preguiça Ó, Too Faced É, tipo um cagado O que que é isso aqui? Highlighter? Sei lá Não sei nem que marca é essa O que é isso? Kylie Kylie Skin, ó Claudinha falou que testou um negócio Não gostou não Adoro essa marca Vamos ver o que é isso Vamos ver o que é isso Vamos ver o que é isso Vamos tirar uma coisa da frente Não, vai Aê O que que é isso? Hialurone Mist 12 nodos Não, mist tem muito já Tá ótimo Tá visto, né? Tá visto As duas preguiçosas Ai, não Fui preguiço, né? Fui bagunçado Ai, amiga Você precisa Desse boné Comprei um Cê não Não passava Não Eu queria levar doente Olha Tem uma mochilinha Da Kipling É Kipling mesmo? É Ó, vamos ver o preço Eu amei esse Olha o macaco Que está, ó Tá bem bonita essa cor Hum Quanto a mochila? Então Ali embaixo, ó Aqui R$42,99 Tem aqui outra também, ó Branca Bem bonita Essa aqui é Kipling também, ó Pra ir pra academia e tal Essa tá R$45,00 E essa tá tipo aqui, ó Essa Que bonitinha R$32,00 O duro é que isso aqui, tipo Cada vez que você usa Você tem que lavar, né? É Nossa, essa daqui tá muito legal Peraí, desce essa fileira aí Que tem Parece que tem umas coisas legais pra lá Peraí que meu carrinho ficou Um segundo Ah, ela viu bolsinhas de praia Ai, que bonita Essa De palhinha É Massa Essa aí cabe até a pipa dentro Sim, então Porque eu não sei já Enorme Não tão grande Mas também não tão pequeno Olha as mochilinhas Pochetinha da Steve Maiden R$17,00 Hum Bom preço Vamos ver Depende da fila Eu odeio fila grande Vamos lá Vamos lá, né? Deu uma desenhada Negócio de botar na roupa Light up edition Tá, não sei o que é isso não Um jogo de alguma coisa Ai, que tábua linda Vamos ver o preço 10 dólares Dura o peso, né? Se não fosse isso Gente, acho que se eu morasse aqui Ia ter um Um loceiro só de tábua Que porra Como que controla? Olha isso Ai, olha essa Que coisa mais linda R$11,99 Fala sério Vou dar uma coreada aqui Espátulas Aqui não tá com tanta coisa não Olha o descascador R$3,99 R$3,99 Abridor de lata aqui também O de alho Não tô vendo Queria levar um de alho Não o vejo Aí depois no vídeo Quando eu for editar Alguém vai falar Ah, o de alho Você não viu Mas não tô vendo não Procura aí Dá uma pausa no vídeo E comenta se vocês estão vendo Porque eu não vi Aqui, ó A parte de temperinhos Sempre tem alguma Geleia Ah De matino lá Da Dolce & Gabbana Com embalagem da Barbie Bonitinha Oh, que bonitinha Peraí que temos várias opções agora Essa é 17 Essa daqui Custa Deixa eu falar Oito Tem que falar o preço Muda de figura Oito dólares Essa daqui Tá bem com uma bolsinha por dentro Essa daqui também É oito Eu não amei muito essa estampa Eu acho que a outra Tá mais bonita E essa daqui De plástico Oito Nove De plástico O que é bom Porque é fácil de limpar É, fácil de limpar Mas essa daí também Tuxou na máquina Não sei se na secadora Mas pra lavar dá Mas aqui é oito Eu gostei dessa Eu achei essa bem vibes E gostei muito da de folha Gostei da de folha Ah E eu gostei da rosa Só que a rosa Agora com o preço dessas aqui As outras ficam rosa Dá pra duas Com o preço de uma Exato Entendeu? Gostei das duas É, fiquei bem Eu acho Não sei Eu não sou muito fã Da questão do transparente Porque daí fica tudo bom É que aqui não tem problema, né? Não tem problema E também eu vou mais pra piscina É mais pra caber toalha Essas coisas Vou pensar É, até lá a gente Não adianta nada Ficar aqui debatendo A gente vai se levar pra biométrica E eu falo que ele vai pegar a filha Exatamente Gente, tem muita caneca fofa Socorro Que fofinha Ó, várias coisinhas de pano de prato Móveis mil Bem plena Uma preguicinha de ficar olhando Uma preguicinha de ficar olhando Mas a gente olha, né? Porque nunca se sabe Achei fofa R$7,99 Da Eco É isso, entendeu? Tem que sair fuçando A Cláudia foi pro feminino E eu tô aqui Dando aquela fuçadzinha Bom Agora vamos dar uma olhada aqui na Old Navy Olha Pra vocês terem noção do clima Olha como é que tá a vitrine Porque aqui fora tá um calor E dentro da loja o ar-condicionado Tá loucura Apesar de estar essa chuva toda Tá bem abafada Ah, exatamente O óculos da Cláudia tava igualzinho Aí senta dentro da loja Frio Frio não Aqui tá gostoso Só que com essa música Não tem condição não Sem condições Eu vou lá pro masculino Eu gosto de fuçar no masculino R$15 E geralmente tem as partes de clearance também Vamos caçar Ó, camisetinhas aqui por R$8 Eu achei muito fofa essa Fresh Gostei, hein? Vou dar uma olhada aqui Achei legal Gente, do nada A Elf vendendo na Old Navy Quando estiver aqui na Ulta Que eu preciso comprar um corretivo Para a Lu Que ela me pediu Claro que a gente sempre aproveita Ó, tem coisa aqui agora 3 hearts Chique Quanto tá aqui? R$10,49 No Targetital Mais barato Gosto, gasta Obviamente Seguro recipe Bonito esse aqui Lip oil Lip oil E aquele ali é o que? Esse aqui acho que é um glow stick É Testa aí na mãozinha aqui Nossa, cheirou os gostos, cheira Ah, é tipo o brilho molhado Nossa, o cheiro é muito bom Ah, pelo menos eu entendi tudo Isso aqui tem mesmo esse cheiro De melancia Embaixo é a mesma coisa Fica esse aqui Deu uma reformulada, né? Nas embalagens Dessa marca aqui Ela tem uma sombra Cadê? Toda vez eu vi a parte Dessa embalagens Aham Cara, um brilho Absurdo Ah, brilhante Era um Não era isso Eu vou achar ainda Não, eu vou achar Porque é tanto que eu vi Tá Dessa marca Dessa marca aqui A gente olha essa sombra O gráfico que é como eu acho aqui É About Face, chama Custa 18 dólares Mas assim É bizarro Vamos já passar Olha aqui A gente já tá como? Exausto Entendeu? Duas cem horas Quatro da tarde Agora a gente vai Só dar uma passada na Hobby Lobby Pra gente fazer Nossa tour de cem horas Que é a roda da fofoca Tomar uma cervejinha Dá uma relaxada Entendeu? Ó, vamos dar uma olhada Na Hobby Lobby Porque é bem pequenininha assim Tranquila, amiga Sussa Uma olhadinha sussa Vocês veem que a pessoa Não tá com intenção nenhuma De nada Nem carrinho pega Exatamente o que eu ia falar A gente só entrou mesmo Vamos lá Aqui é a Claudinha Que vai mostrar pra nós Porque ela que é boa Tudo isso aqui É, mas ó Não tá nem vontade De mostrar coisa De nada Não, né, gente Só me pergunto Comentaram isso No meu vídeo Que já tavam vendo Coisas de Natal Na loja Olha isso O verão nem começou Toda é buenas É, de verão mesmo É, tá tudo No outono Você vem pra comprar Coisa de verão Entendeu? Uma pequena troca De estações Fita aiada De Natal Tite Achei fofo também Quer um dinossauro? É, gente Vamos assumir que O cansaço está batendo E a gente já não tem Mais olhos pra nada Entendeu? Podia estar um negócio Aqui, ó Lindíssimo De ouro Na nossa frente Que a gente ia, tipo Ih, tá bom Ó, quer comprar flores? Não, obrigada Uma bananeira É, vamos passar ali No public Se pegar uma aguinha Um energético Pra dar um up E bora A gente tava cheio De moedas já Aí eu vim aqui Na máquina de moedas E vou comprar O meu energético Com moedinhas Ela vai te devolver A mulher vai te devolver Umas moedas É Cobrou 50 centavos Mas tudo bem Eu não sei contar mesmo Ó, 4,33 Olha Hoje tá babado Mas tudo bem Vai, só pegou chuva Chuva agora Chuva dos males O menor Estamos voltando pra casa já Vou fazer Nas roledas Sem horas Amiga ali Tá a piscininha Jesus Olha Claudinha Você foi Garantir um lugarzinho No céu, viu Porque Só você pra dar rolê Com seu amigo Nessa chuva Eu não sei nem se Amo Mas o duro é isso, né Bom, enfim Mas deu certo Não gastamos muito Fomos super contentes Ó, a Claudinha Não tem nenhuma sacola, gente Muito bem Muito comportadas elas Olha, quem disse que não tem horário de pico Veja bem Veja bem Tá chegando já E do nada Ela brota assim Gisele Bündchen Uau Não, não, não Sem spoilers Vão lá No Instagram da Klau Que ela mostra lá Ah, no YouTube? Então vocês vão lá Uma resenha completa Desse negócio Caraca Babada, hein Não, e você Que tava só secando Eu ouvindo barulho Falei, vou fazer um xixi Que não vai atrapalhar Terminei o xixi Levantei Você começou a falar Falei, aí eu fiquei lá Olhando pra privada Ah, mas a descarga ia dar, né É, enfim Ficou super fácil de fazer Maravilhoso Agora vou lá embaixo Eu vou testar O negócio Esse negócio no meu cabelo Sim, tá Pequenininho Pra ver se Não tem uma ponta pequena? É, não As pontas são do mesmo tamanho É que nesse daqui É um pro lado direito E um pro lado esquerdo Entendi Porque tem um Tem a opção de você Comprar no site Por 30 dólares Os acessórios Passarei sem essa É Eu quero comprar uma escova Porque é uma escova modeladora Mas fica muito bapho Muito bapho Vou lá embaixo Bom, chegou o nosso momento Senhoras Eu já editei quase Que o meu vídeo inteiro Claudinha estava fazendo Esse cabelo maravilhoso E chegaram caixinhas Recebidos pagos Você vai ver o high low Você vai ver o high low Vou te mostrar Vou te mostrar o meu low Quer que vlog o seu também? Você não tá vlogando hoje, né? Não, eu vou A gente vai fazer um vídeo Abrindo essa caixa Tá Mas eu vou te mostrar o low O low é esse aqui, ó Heaven's shoulders Esse é o low Do meu marido Amo Esse é o low Agora a gente vai pro high aqui Tá Depois vocês acompanham Claudinha está em choque Que o meu vídeo tem quase 80 minutos Calma Gente Agora pergunta aqui A pessoa que vai assistir esse vídeo Ela vai ter que ligar Sei lá E fazer uma faxinha Mas é o que o povo faz Fazer, sei lá Um almoço Porque 80 minutos Quem tem tempo de ficar 80 minutos? Mas pergunta aqui Se eu postar um vídeo de 20 minutos O que acontece? O povo reclama? Porra O povo me mata Gente E ó, gente Como vocês podem ver O dia tá lindo lá fora A gente vai sair pra jantar, né amiga? Hoje A gente já tá no nosso momento Cadê sua cerveja? Eu não tô bebendo nada com gás Hum, la croix E agora é o momento de edição Claudinha vai editar o vídeo dela Eu tô terminando o meu E agora é roda da fofoca E é sobre isso, gente Roda da fofoca Amanhã não temos planos ainda Vamos pesquisar o que vamos fazer Não sabemos Daqui a pouco a gente bota na roda A gente pode, de repente Ir no Meditown De trolley Guarda-chuva Porque a gente até poderia ir No Dolphin Mall, tá? Só que como vai tá chuva? Se tiver esse tipo de chuva De Uber pra ir no Meditown Vai tá tipo assim 40 dólares Exato E Então, de repente A gente pode pegar um trolley Você nunca andou de trolley? Não Ah, eu mostrei no YouTube De guarda-chuva Agora a gente vai só E lá Porque lá tem restaurante Tem Five Guys Se você gosta Enfim, tem Home Goods A Marshalls de lá é boa Tem The Raider Joes Entendeu? Então, de repente Pode ser alguma coisa Que te interesse É, a gente vai Escutir pautas Assim, não É óbvio Aqui é uma cidade Que tem muita coisa pra fazer E o Dolphin Mall É de Uber também De Uber Aham É, mas então Mas quando tá chovendo O preço vai lá em cima Entendi O que eu queria dizer É, aqui É uma cidade Que tem muitas coisas Pra você fazer Em, tipo, outdoor Tipo, pra fora Entendeu? E como tá chovendo Eu acho assim Você tá passeando E tal Não dá pra se limitar Tipo, ah, tá chovendo Eu não vou Só vou em lugar coberto Tipo, paciência Entendeu? Vai molhar Vai molhar Faz parte Já comprou no guarda-chuva Foi a melhor compra do dia Entendeu? E eu nem mostrei compras hoje Porque depois eu vou fazer vídeo Ah, é? Mas ó É Não, em algum momento Eu vou fazer um vídeo de comprinhas Mas você nem comprou muita coisa Gente, ó Na real Eu comprei um gift card ontem Que eu dei a dica da Target E gastei Porque já tinha coisas programadas Depois disso Eu gastei Gastei sete dólares hoje Minhas compras se resumiram A sete dólares Sem contar a comida e tal Tô muito curtido Morri E fui substituído É sobre Tá vendo? Que caso Bom Amanhã tem mais Agora é momento relax Que daqui a pouco As senhoras vão dormir Tomar chazinho A gente acorda cedo Sete da manhã A gente já tá Amor Seis Eu já tava aqui, ó Fazendo coisa Ai, acabei de lembrar Que eu tenho que pagar uma conta Você precisa me ajudar Que eu preciso ler o código Tá bom E é isso, more Amanhã tem mais Beijo Beijo, Cláudia Até amanhã Tchau